No final do mês de Outubro noticemos aqui no TV de Foco sobre o fim do namoro de Maria Bruna Marquezine. Os dois haviam reatado um relacionamento durante o Réveillon, mas sem nenhuma explicação, anunciaram que haviam rompido novamente. Desde então, os fãs do casal Brumar torcem por uma possível reconciliação. O fato é que Bruna Marquezine acabou declarando que não existe a menor possibilidade de reatar com um jogador de futebol. Porém neste final de semana os admiradores do casal tiveram mais uma oportunidade de celebrar. Isso porque em vídeo feito por Carlos Henrique, amigo do jogador, os ex-numerados aparecem em uma tela de fantasias de mulher de Arthur Batman, quando curteu o aniversário de Gabriel Medina. Assim que listaram a publicação os internautas comemoram acredito muito no amor deles e sei que Deus está cuidando de tudo, opinou uma fã de Brumares. E fechou nossos corações de esperança. Voltem, escreveu outra internauta. Amor mais vivo do que nunca, escreveu um terceiro. Será mesmo que o casal vai reatar? Bruna Marquezine já deixou claro que foi deixada do lado por Maria Maria se foi o que causou o fim do namoro, na semana passada. No entanto, ela não para aí já está fazendo um fila a andares, já que são vários os rumores em torno dos seus pretendentes. Chamamentos é um leão do cantor internacional, que já foi tido como um suposto a cara da Cruz do Bal, não para deputir as últimas fotos da Morena. Nos últimos dias, Bruna Marquezine não tem economizado nas imagens em Fernando de Moro ainda e sempre oferece o Bikini no Fiat do Instagram. Chama então não perde tempo e deixa seu like em todas. Nas redes sociais, o público já notou que ele não deixa passar uma. Em setembro de 2017, quando antes estavam solteiros, Glenn Dias revelou que eles teriam ficado no blog e no rio. Todo mundo diz que eles ficaram, mas a assessoria de imprensa dela diz que são apenas bons amigos. Lhes parou apresentadores. Há ainda um vídeo que flagra o momento em que os dois teriam tido um furto, na frente de toda a multidão. Desde então, os dois não tiveram muitas oportunidades para um possível flashback e, meses depois, Bruna voltou como número. Agora, linda, leve e solta. Ela faz questão de mostrar que está solteira. Isto é o menino de um terceiríssimo. Qual foram um dos vários exemplos? E aí